Oi, Maria Helena, tudo bem com você? Maria Helena, nesta semana, nós vamos fazer algumas atividades avaliativas e a Tia Raiane vai ensinar você como vai fazer com a ajuda da mamãe, ok? Então, a primeira atividade que tem aí pra você é uma atividade sobre as estações do ano. Então, a estação do ano que nós estamos é o outono. Então, o que a Maria Helena vai fazer? Ela vai colorir, ela vai pintar o desenho do outono. Depois, a mamãe vai ajudar ela a recortar as tiras. E, depois de recortar o desenho com as tirinhas, vai colar aqui nesta folha, formando a palavrinha ou o tono, ok? Então, esta parte aqui é de ciências. Na parte de história, nós vamos falar sobre os animais africanos. Então, Mércia, eu peço a sua colaboração para recortar as figuras para a Maria. E, depois, ela vai colar cada figura no seu lugar, fazendo a associação. Então, o leão cola no leão, o elefante cola na frente do elefante, a zebra na zebra e o hipopótamo no hipopótamo, ok? Na atividade de geografia, nós vamos trabalhar com o mapa do estado de São Paulo, que é o estado que nós moramos. Então, você vai pegar uma buchinha, uma esponja, pode ser aquela amarelinha de cozinha mesmo, usa só um pedacinho, molha no guache e vai colorindo. Vai apertando em cima, assim, até colorir todo o mapa do estado de São Paulo, ok? Na atividade de português, nós vamos trabalhar a associação das letras. Então, eu quero que a Maria pinte o desenho, que é o desenho de uma escola, e depois de recortar as letrinhas, ela vai associar com o nominho, com as letrinhas do nome da escola e vai colar aqui nesse espaço com a ajuda da mamãe, ok? Pinte bem bonito. E, por último, atividade de matemática, nós vamos trabalhar formas geométricas. E aqui está falando certinho a cor de cada forma geométrica. Então, o triângulo você vai pintar de azul, o círculo de vermelho e o quadrado de amarelo. Pode pintar de giz de cera, não se esqueça de pintar o palhaço também, ok? Lembrando que todas essas atividades, elas não vão ser coladas no caderno. Então, vocês façam uma atividade por dia e no final da semana, guarda que em determinado momento, vocês vão devolver para a escola, que é uma atividade avaliativa, ok? Muito obrigada, espero que a Maria goste. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!